Fala galera, eu sou Laranja e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o Gon de Hunter x Hunter Pra quem ainda não viu esse anime, muito top! Mano, assiste aí, cara! Eu mostrei no vídeo passado esse desenho que eu fiz do Gon Eu tinha feito esse daqui e foi só pro Instagram Então você que não segue a gente lá no Instagram, segue aí Tem vários desenhos exclusivos que eu só posto lá, beleza? Então vamos lá no passo a passo de hoje Lembrando só, vou mandar um abraço aqui pra alguns canais que eu indico Que é o Art Pedro, nosso amigo lá do Pedrão O moleque manda bem pra caramba E o André Arte, o Andrezão, manda muito bem lá, beleza? Então vamos lá, pra desenhar o Gon, bem tranquilo Vai fazer um círculo aqui Divide no meio E traça quase no meio aqui essa outra linha, beleza? Pro Gon, isso daqui vai ser o final do queixo já, tá? Esse queixo dele é bem fino, bem reto Vai traçar aqui, ó, do final do círculo ali Vai começar a bochecha, beleza? Temos aqui a mandíbula Bem tranquilo A orelha, o Gon é bem orelhudo Você vai fazer um formato assim, ó Viu? Como se fosse uma curvinha Bem de boa Detalhe da orelha Traço pra baixo aqui, na beira Você vai trazer pra dentro Curvinha pra dentro Isso daqui fecha lá atrás Beleza? Bem facinho também, né? Perto de outras orelhas aí Beleza Vamos lá pros olhos Eu gosto de sempre marcar a sobrancelha, né? Então vou marcar a sobrancelha aqui Começar com esses dois riscos Porque no caso ele tá meio nervoso O que a gente vai fazer A sobrancelha dele é bem fininha E ela tem sempre um ângulo bem Bem pra cima, assim, ó E essa ponta é bem fininha Então ele fica assim, ó Isso daqui é a sobrancelha dele Beleza? Pros olhos Nesse caso ele tá nervoso, né? Então o olho tá sendo meio esmagado Pela sobrancelha Mas ele vai fazer Você vai ter que imaginar ele assim, ó Como se fosse um negócio assim Tá? Isso só na sua cabeça Você vai riscar só isso daqui, ó Aqui Esse de fora Um pouquinho mais grosso Tá? É isso E aí você vai riscar a pupila dele É bem grande também De uma forma oval, assim, tá? Não é circular, não Daqui tem o detalhe do branco dos olhos, né? E aqui o... A cor dos olhos Como é o mesmo criador do Yu Yu Hakusho Se você não viu o vídeo do Yusuke Vou deixar aqui no card Porque o detalhe dos olhos é o mesmo esquema, tá? Então é isso aí Fechamos os olhos aqui Vou fazer o segundo bem rapidinho Pra gente continuar Essa parte do olho branca Como a gente fez a... Esse... Esse oval primeiro Ele parece que ele vai ser... Ele é vazado, assim, tá? Essa... Esse meio aqui não tem, tá? Vou tentar apagar só ele ali Pra vocês entenderem melhor Essa borracha aqui tá... Tá desgraça Aí... Assim, beleza? Então vamos pro nariz Bem simples Um pouquinho abaixo aqui do... Da linha dos olhos Vai puxar uma... Como se fosse uma pontinha assim E outra Também Mesmo no esquema do Yu Yu Hakusho Só que um pouquinho menor, né? Beleza? A boca Nesse caso aqui Eu vou fazer ele... Mais nervoso Então vou fazer essa boca Mostrando os dentes aqui Vou fazer o detalhe aqui do beijo De baixo, tá? Sempre marcando os dentes Pro bom, tá? Ele dificilmente tem detalhe de... De gengiva, tá? E o rosto É basicamente isso daqui Vamos pro cabelo Como a gente faz Daqui da... Da orelha Pra cima Tá? E aí Aqui, ó Se fosse um... Uns dentes de... De jacaré aqui, ó Até chegar ao meio Que vai ser um maior Assim, mais espaçado E aí aqui no canto A mesma coisa Tá? Fechou a testa dele Bem tranquilo, né? Agora, a parte de cima Do cabelo Ele é meio aleatório Mas você tem que decidir aí O... O número de... De pontas Dessa que você vai fazer, tá? Eu não recomendo Muitas, não Tanto no... O anime, na verdade Tem mais pontas Do que o... Do que o mangá O mangá o cara Deixa bem menos Mas é mais ou menos assim Um formato Meio de abacaxi Assim É sempre um lado Com menos, tá? Desse jeito E aqui na ponta Se você for colorir, né? Você deixa um espaço aqui, ó Que é um... Um verde bem escuro Tá? E o resto todo Preto Basicamente é isso, galera Um personagem bem simples também Bem legal de fazer, né? Eu gosto bastante De desenhar o vão Então, esse é um tipo De personagem Que tem muito pouca Variação, né? Tanto nos olhos Como na orelha Na boca É bem difícil Ele tá Bem... Quase sempre Com a mesma expressão Então, na verdade Pra gente Até melhor Que é mais fácil De fazer, né? Então é isso, galera Se você curtiu Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra não perder Vídeos como esse, né? E outras playlists Que a gente tem aí Se você Conhecer alguém Que você pode indicar o vídeo A gente agradece bastante Então é só Vou ficando por aqui Um abraço E fui! Fui!